Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai ser feliz. E a banda Calcinha Preta conseguiu mais um feito especial divulgando o seu projeto atemporal. Esteve no programa do Ratinho SBT cantando seus sucessos. Dessa vez do começo até o fim, o programa inteiro, a banda se apresentou cantando ao vivo com Silvânia, Daniel e Bel Oliver. O que chamou a atenção foi a ausência da Alhara Havik, é isso mesmo. A nova cantora da Calcinha Preta não esteve no local. Vale lembrar que a banda inteira está de férias, né? E mesmo assim, foram gravar o programa pelo carinho que tem pelo apresentador. E claro, é uma divulgação maravilhosa para o projeto novo da banda. Veja momentos. Entrada aqui na gravação do Ratinho, não é assim? Isso, prontinho. Já já a gente entra para gravar o programa do Ratinho. Tem muita coisa bacana aqui para a galera. Mãe, tá assim, tá? Passar a data para vocês, tá? Depois a gente marca aí vocês aí. Vamos juntos? Dia 1º de Março. É demais. E aí, Bel? É demais. Já estamos prontos? E aí, Djal? Estamos aqui já nos preparativos finais. Daqui a pouquinho a gente vai gravar esse programa desse amigo querido. Dia 1º de Março. Vai passar. 1º de Março. É que liguei a dia 1º de Março. Tem calcinha preta no programa do Ratinho. Porque vai ser demais. É isso aí, olha aí. As mulheres que vão ficar na plateia, Roberta, Ju, Ju, Milena, nossa produtora. Vai ser top. Isso aí, bora. É 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 isso aí, bora. Sobre a ausência de Ohara, a cantora foi ovacionada na internet de perguntas sobre sua ausência e resolveu se manifestar de vez contando o que aconteceu. Ela fez uma cirurgia e está de repouso em casa. Oi, meus amores. Eu aproveitei para fazer a lipo HD com o Dr. André Alves, que é um querido. Gente, minha família está apaixonada. Eu estou apaixonada porque o trabalho dele é incrível. Como vocês viram aí no final do vídeo, tem o resultado final da minha cirurgia. Estou toda fechadinha aqui, com muita cinta, com os tapes. Mas para me recuperar muito rápido para vocês, tá? É dia 16, no atemporal, já estarei lá cantando, dançando, dançando muito furunfa para vocês. E vamos embora, vou mostrar tudo para vocês, toda a minha recuperação. Eu quero agradecer demais, demais a Oxage, que é da marca Yoga, que é uma marca que está cuidando toda a parte de cintas. Mas tudo foi eles que disponibilizaram para eu ficar mais bonita e me recuperar com muita saúde, muita tranquilidade. Então vocês verão aí toda a minha recuperação, como é que vai ser. Eu vou mostrar tudo para vocês. Vai ser uma recuperação, assim, bem natural, tá? Para mostrar tudo, como é tudo direitinho. Para vocês, para vocês não ficarem desinformados e acalmarem muito meus fãs. Eles ficaram muito agoniados ontem, mas está tudo bem, gente. Eu estou me recuperando super bem. Já chegou até meu almocinho aqui. Vou almoçar. Eu estou aqui internada aqui em Recife. Vim para cá por conta da minha família, porque o doutor André Alves é daqui. Então eu vim me recuperar aqui também, como eu já estava de férias, para aproveitar um pouquinho a minha casa aqui. Tá bom? Mas tudo bem. E a volta da calcinha preta vai ser em março. E eu estarei de volta junto com vocês. Tá bom? Me aguardem. Ah, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A minha cirurgia, ela foi bem tecnológica, tá? O doutor André, ele usou o Renuvium, que é um aparelho mais atual, assim, que existe da parte da cirurgia estética. É muito legal. Depois vocês procurem aí. Tem no Instagram do doutor André também toda a explicação do que é Renuvium. Ele também usou o Vazer, que derrete a gordura, então fica mais tranquila, mais segura a cirurgia. Então vocês vão lá no Instagram dele. E ele tem explicando tudinho direitinho. O que é Renuvium, o que é Vazer, que são técnicas extremamente atualizadas hoje na cirurgia estética. São as técnicas mais atualizadas no momento. Então vocês vão lá e procurem saber o que é Vazer, o que é Renuvium, que a recuperação é muito mais rápida, tá? Menos dolorosa também. E mudando de assunto, claro que eu não poderia deixar de falar, gente, saiu a nossa loja no Shopping Jardins, em Aracaju. A loja da CP, do Show Atemporal, tá? Que será dia 16 de março. Então, você que ainda não comprou seu ingresso, vai lá, compra seu ingresso, tá? Na nossa lojinha lá do Shopping Jardins, tá bom? Já inaugurou. Então nossos fãs, as pessoas que querem conhecer também a loja, vão lá. Tá bem legal, bem bonito. Eu vou mostrar um vídeo agora pra vocês, como é que tá lá. Eu vou mostrar um vídeo agora pra vocês. Eu vou mostrar um vídeo agora pra vocês. Eu vou mostrar um vídeo agora pra vocês. Legenda por Sônia Ruberti